Salve, salve rapaziada, RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like, deixando o like e ativando o sininho você receber todos os vídeos, todas as notificações, obrigado a todos de verdade pelos 514 mil inscritos rapaziada, deixa aqui nos comentários, top 5 ou top 10 batalhas que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSuloHD rapaziada, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou, RimaSuloHD aqui. RimaSuloHD 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 É tipo um hino, isso eu entendi, mas sabe que agora eu já vou atropelando e eu vou seguindo Quando esse Hulk você fez, meu mano, eu tô fazendo e eu tô conseguindo O menino que queria ser Deus já jogou, esse é o Deus que a gente tem que nem menino Não, não, pode pau, mano, sabe que você não aguja nada, eu vim do Olimpo E vários deuses que andam pela minha rua, na minha quebrada, hein Vários deuses tipo eu, mano, sabe que eu vou te ensinar, hein A todo mundo é minha fé, que agora eu vou ver, eu tô pra montar Cala a boca, mano, tá ligado que agora eu já faço minha rima Senta no Olimpo, eu sou crento, enquanto você usa o raio, papo na narina Se o cara não é sua boca, você não é um Deus E na mão agora eu sou pra esse Jackson, não é de voz, mas tem seu Esse Jackson é incrédulo, se existe, cê é praio Sabe que de onde eu vim, seus é de pedô de raio Não é o melhor, eu vou te ensinar, você então anda de chineraio Só pra te buscar James Brown, enquanto esses MC branco de bigode fino Põe a camisa, largue, vem se achando, mano, prau E já bate a cabeça, a cabeça, o sucesso é que é metral, sensado o perigo Coro, meu filho, de freestyle, não define nada Mas com a melodia escura, já muda a parada Eu sou a madeira escura que vai queimar seu motor Eu sou o doutor que na rima hoje que causa dor Porque o bisturi é meu mic, cê reparou no mic Que ele é bem pequeno, mas a sua barriga ele curou Eu não me sinto um Mano Brown, eu sou eu, isso ficou pra trás Eu também tenho minha inspiração, não quero fazer os sensacionais Eu só vim fazer minha rima pra buscar a minha grana Eu não sou um Mano Brown, mas também tô honrando a minha dona Ana Esse cara quer falar de pele, com certeza ele desencana Confesso, mano, que eu não sofri a mesma coisa na mão dos cana Não sofri o mesmo racismo, é um preconceito, não vou falar isso no microfone Mas não se ache suspeito, porque eu também passei pela mesma fome Cê não passei pela mesma fome, mano Sabe que essa é a parada que eu tô te falando Porque mano é mais entrevista Ache que é mais fácil, o menor preto ou um banquinho na revista Eu sei como funciona, eu sei como é o movimento Eu sei como é o sonho, tem o meu pensamento Mas o corpo é só um fato, quanto é o quanto eu tenho Ele tá ganhando uma parede, o jeito que eu ensinei Ele mente pra vocês assumindo, eu errei Isso que é victimismo de verdade Pra baixar a cabeça, quando o top é freestyle, isso é gastidade Eu erro, se você nunca errou, nunca tira a pedra Sabe por que mano, eu te esprego, é importante a queda Eu tô errando, não pode ir pra Mas não esqueça que é teu primeiro passo pra aprender a levantar Pra aprender a levantar, rapaz Você tá engateando, eu te derrubo, vamos ver quem corre mais Percebi que você tá engasgando, acho que o dedo nervoso tá ficando Ele falou que eu vou a pé arrumado, meus caros dói, só que eu já tô acostumado Tio, você não pode pra mim, você é um fusão Eu não vou a pé, eu pulo a catraca lá no fusão Vou te ficar mano, você tá fudido Vou tomar sua banca e você não pula comigo Eu não tenho banca, eu amo só Porque aqui eu saiba, vende Mas a minha quebrada tá no mal Você vai pular rolando, não manda descer no sinal Manda descer no sinal, mano tá normal Sabe por que tudo, eu vou te explicar nesse instrumental Ele não manda descer, ele não me leva a mão Ele me conhece, eu sou menor da rima, ele paga um pau Ele não sabe quem é tu, mas sabe que pode pá Ele me conhece como o cara que tava no lar Que anos atrás eu tava no 031 Hoje é conhecido no Brasil como o número 1 Ele não me conhece, eu apareço pra matar Ele não me conhece, eu já é pouco Hoje ele me conhece como quem tirou quem tava no topo Tio, quem tá dando o topo e eu nem tô lá Uma resposta manda, como foi chegar Essa história de topo é pra cuzão Eu só quero conforto e minha mãe vem do trago Você tá louco, ela vai morrer se você que for o piloto Quando eu tá ligado a descer a rima Eu sei que você não tá lá, tô vendo o seu corpo lá de cima Ela sabe porque eu sou da favela Eu não sei dirigir, por isso paga o piloto pra ela Eu sou diferente, eu sou eficaz Eu deixo ela dirigir porque ela é capaz Ela mesmo queria sentir o poder do navão Porque antes dizia que ela só podia piloto a fã Porque ela é capaz, isso o senhor me explica Eu deixo lá com o motorista nome porque ela é uma preta rica Ah! Ah! A primeiraupa ter Schuldみu! Ah! Ah! Obrigado.